Quando você chegou, tão frágil, pequenina Mudando minha vida Enchendo de laços e bonecas os meus sonhos Pra ser traindo todos os meus planos Que em Deus almejei alcançar pra você Eu nem podia imaginar, menina Que um dia eu ia poder lhe ver tão linda Surpreendendo o olhar de quem distraído Não lhe viu crescer Rosa que se abre, iluminada Perfume que encanta minha estrada Todo amor de Deus Beleza cristalina Carinho que adoça os dias meus Eu nem podia imaginar, menina Que um dia eu ia poder lhe ver tão linda Surpreendendo o olhar de quem distraído Não lhe viu crescer Rosa que se abre, iluminada Perfume que encanta minha estrada Tom do amor de Deus Beleza cristalina Carinho que adoça os dias meus Vou pedir pra Deus Iluminar seus dias Iluminar seus dias Mas deixa que Ele dirija os passos seus Deus Rosa que se abre, iluminada Perfume que encanta minha estrada Tom do amor de Deus Beleza cristalina Carinho que adoça os dias meus Tom do amor de Deus Beleza cristalina Carinho que adoça os dias meus Carinho que adoça os dias meus Carinho que adoça os dias meus Carinho que adoça os dias obey Carinho que admetia